Aí, tu quer dizer que tu não vai fazer nada. Eu? Tu é o chefe. E você acha que não? Esse fila da puta aqui, pegou o meu jet ski e quebrou. Quebrou, foi mexer na chave lá sem saber que não manja porra nenhuma. Quebrou o conector. Quebrou o conector da bateria. Por que não prestava? Por que não prestava? É. Por que tu não sabe fazer? É, nada porque não prestava aquela porra. Se prestava, tu tinha quebrado. Tu sabe quanto é a bateria dessa daqui? Quanto é? Você faz ideia? É fácil, só que se eles trabalham mais que 200 conto é derrubo. Derrubo é derrubo. Apoio não comprou nada, eu ganhei de graça. Eu ganhei, eu ganhei. Quem foi esse maluco? Maluco não, o cara é o cara da porra. Diu da bateria, casa das baterias. Ah, foi Diu? Foi Diu. Oxe, cara, aquele caba só é pequeno, agora é o comprador, viu? Tu conhece ele? Diu? Sim. Ave Maria, aquele caba de tambor não presta. Que nota tu dá para ele de 1 a 10? Hã? De 1 a 10, que nota tu dá? Oxe, nota 1000. Não, é de 1 a 10. De 1 a 10? É. De 1 a 10, nota 10. Então, o cabo é bom, não é? É bom, a gente está fazendo o negócio. Então, já que você quebrou o conector, deixou a gente na mão, mostra ali galera. É, a gente estava... Ele pegou... Olha, vou explicar um negócio para vocês. Eu sei que está um barulho muito estranho aí, não tem problema. Vai continuar com o barulho que a gente trabalha assim, mas mostra ali o que é. A máquina trabalhando aqui 24 horas. Mas não, 24 horas também é mentira, mas é o dia todo, de domingo a domingo. A gente estava... Não, eu por isso aí não... Não, não... Continuou ele. Mas é mentira. Não, a gente tem as comunidades que a pessoa passou e mentir mesmo. A minha? O mentiroso sou eu. É não. O mentiroso é eu. Aí, 24 horas a máquina trabalha. 24 horas. Aí, ele diz e ele diz. Não, espera aí. Aí, quem é o mentiroso? Aí diz que o mentiroso é eu. Espera, espera, espera aí. Ô, amigão. Você saiu de onde? Rio de Janeiro. Galera, um fanzaço nosso aqui saiu do Rio de Janeiro e veio para aqui para visitar a gente. Qual é... Quem é que tem fama lá no Rio? Que você inclusive falou que é um nani. Quem é o famoso de... Mentiroso. Hã? Tiringa é mentiroso. Eu vou te falar uma coisa. Eu estou achando que não é uma máquina que trabalha 24 horas. Eu estou achando que você que mente 24 horas. É? Está vendo aí? Agora você... Presta atenção. Você vem do Rio de Janeiro. Peça só de zero e direitinho. Porque o cara não tem retusão da quinta, viu? É uma máquina. É você lá, sabe o quê? É? Você já me ensinou a usar? Oh! Ah! Não é de faca, está vendo? Puxa, saco e pardal. Está em tudo que é lugar. Até a faca deu com o cara. Não! Eu não tenho. Aonde você me ensinou a enfiar a faca? No titelo. É? Olha aqui. Olha aqui. Dentro daqui, olha. Dentro daqui. Chega, trabalha, trabalha, trabalha. Bora, que a obrigação é sua de trocar. Que quem quebrou foi você. Bora, bora, bora. Trabalha. Trabalha. Rapaz. Está na garantia, meu amigo. Sai, seu morto. Bora, bora. Eu vou te ajudar. Deixa esse morto para lá. Vamos embora. Vamos trocar a bateria aqui, olha. E para que eu quero funcionar? É para trabalhar. É para trabalhar. É. Está certo fila da puta? Está bom? Você não está. Agora que eu quero dar um rolê por aí. Tu vai dar um rolê? Não, vou não. Eu vou botar e vou deixar aí para a boniteza. Fila da puta, tu quebrou o jet skin. Eu ganhei uma bateria nova, porque você fez o favor de quebrar a coisa e ela descarte. Se eu não tivesse quebrar, você não teria ganhado. Então pronto, então... Você que é o cara, é o causador. Hã? Não, eu... Olha, você só ganhou porque eu quebrei. Ou seja, você... Ou seja, você que até quando erra, acerta. E quando eu erra, cai, é mesmo que derra. É certo. Ah, está certo. Então vamos trabalhar, vagabundo. Ótimo. Ótimo. Toma. Pega para tu. Pega para tu. Ótimo. Joga o gelo na pé. Ôtimo. Tu estava comigo? Não estava na hora que a gente foi buscar a bateria? Tá. Tu lembra o que o cara falou? O cara lá da bateria? Da emissão dele? Sim. Ah, galera. Olha o seguinte. Eu vou fazer uma propaganda aqui que eu vou fazer mesmo essa porreta. Oito sete o prefixo. Três oito três um dezessete meia meia. É o telefone dele. Dio das baterias. Casa das baterias. Essa porra aí mesmo. E é o seguinte. Tiringa, não sei se eu digo. Eu digo. Dio da bateria não. Dio está roubando. Por quê? Dio é de Armando. Oxê. Como assim? É o chefe. Dio da bateria lá. Por que não diz? Armando da bateria. Que é Armando chefe. Armando é pai desse cachorro. Não é o dono de lá. Quem tem o nome lá é Armando. Mas está bom. Eu digo. Dio o que? Dio não. Está ruim. Eu não sei se eu digo. Não diga essa porra o que é. Não, não sei não. Cadê a bateria? Olha aqui. Pela da puta. A bateria que tu quebrou. Foi essa aqui oh. Qual? Essa aqui foi a que tu quebrou. Quebrou em que aí? O que você fez? Deixou ela sem conector. E ela descarregou. E aquela bateria blindada. Que não tem conserto. Agora aqui oh. Segura pelo menos. A garantia. Que eu vou botar a bateria. Caramba que está aqui garantia. Homem dessa porra. Está aqui a garantia nessa merda. Deixa eu falar. Eu digo. Diga não. Diga não. Dio é um cava da porra, né? Não. É um cava legal. É um cava bom. Mas aí ele está tomando. Ele quer tomar a patente de Armando. Mas aí de Armando ele não pode tomar a patente de Armando. Ele é tão cara da porra. Que ele viu um vídeo lá outro dia. Que você estava com problema no coração. E mandou até uma recomendação para você. Ele? Ele. Ali é um cava. Aquele cava ali é humano. É humano, é? É. Aquele cava ali é um cava da porra. Ah pois eu digo. Dio foi que eu disse. Não diga não. Não foi. Ele falou Tiringa. Com essa onda. Ele ficou muito preocupado com o seu problema de coração. E com essa onda aí. Essa pandemia. Falou que os hospitais estão reduzidos o atendimento. Estão menos médicos. Você sabe disso. Não sabe? Pois pronto. Ele falou que se a gente estiver viajando aí na estrada. E a gente chegar no hospital. E você estiver passando mal. Tem algum problema. E você de repente passar mal. Ele se preocupa muito com a sua saúde. E nesse hospital. Vai ter três médicos. Só que eles são árabes. Que povo é óbvio? Médico árabe. É de outro país. Da Arábia. E os... Aí não está certo não. Aí essas bobas aí estão intoxicados também. Estão intoxicados? É. Eles falam... Aí veja bem. Tem três médicos árabes. Aí ele mandou perguntar para você. Por qual deles você prefere ser atendido? O nome dele. É. Tô lhe enrabando. Já lhe enrabei. E vou lhe enrabar. Quem foi com isso? Aquele fã. Fala da puta. Aí ele fez ver. Deu isso essa merda aqui. Foi? Ele deu isso aí. Olha. É a garantia porra. É a garantia da bateria. Olha. Fala da puta. Que enrabou. Que enrabou. Você sabe que é teu pai. Filha da puta. Caramba safado. E você vai meter isso em uma porra também. Ei. Vai meter isso em uma porra. Você com esses porra. Tudo dia. E que porra de favor. Você também vai se enrabar seu porra. Vai se enrabar uma porra. Mas. Tiringa. Oh Tiringa. Oh Tiringa. Oh se enrabou. Mas qual você prefere? Já me enrabei. Estou lhe enrabando. Ou vou me enrabar. Oh seu Deus. Não era que ele pega lá. Aí eu vou te enrabar toda a porra. Que eu vou te enrabar. Filha da puta. De enrabar o teu pai. Filha da puta. Filha da puta. Falei que tá certo. Fadinho meu irmão. Valeu. Tamo junto parceiro. Sobrou até para um camarada nosso aqui. Não tem nada a ver. Valeu. E agora nós vamos dar jet ski. Deixa esse felada puta se arrombar para lá. Ah выглядит que as porra nenhuma llega. Esquerpa. Exquer。 Alguém, Thai. 출uma...